Música 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 Bom pessoal daqui que eu falei o Portuga e hoje vou estar a ensinar como baixar Minecraft 1.6.1 Já me pedirem né e tipo assim só agora mesmo é que eu consegui Porque tipo assim eu estava a jogar MTA né E agora estou a jogar mais MTA do que Minecraft mas pronto Então vocês vão baixar um arquivo que eu vou deixar Olha este arquivo aqui eu também baixei num vídeo Lá eu fui tipo assim aprender um pouco né para ver se não dava nenhum erro Nem nada é normalmente vocês instalam ou já vão Vocês baixem isto aqui ó Download as vezes não aparece vocês fazem o seguinte Fechem a página vão lá outra vez Regan download Até aparecer olha agora já me apareceu Eu não vou guardar porque eu já tenho um Então Vocês vão ter esta pasta aqui ó Vocês vão ter isto aqui Vocês fazem assim olha Novo Pasta Peraí novo Pasta Eu vou fazer a minha pasta com o nome de Minecraft né Porque é Minecraft Vou meter Minecraft 1.6.1 Peraí 1.6.1 Dá para instalar mods dá para instalar tudo Vocês joguem isto lá dentro Vocês abrem e metem Extrair aqui Pronto já está Pronto agora vocês abrem ela Vocês veem aqui a bin E vocês baixem este arquivo aqui Ah Também vou avisar vocês tem que baixar O novo Java Eu vou também deixar aí o Java aí na descrição para vocês também baixarem Porque ele utilizou né Porque também o Minecraft eu acho que utilizou Assim o Minecraft utilizou E eu acho que o nodo já foi tirado E isso finalmente isso é que eu queria mesmo muito Que o nodo se tirasse o rack maldito Eu odeio racks de todos os jogos Até no MTA Eu ainda há bocadinho estava a jogar Eu passei um rack eu atirei várias Granadas ao pé dele Até explodi um carro Até eu explodi lá dentro do carro Ele não morreu não sei como era eu e o meu irmão Ele matou eu e o meu irmão não sei como mas pronto Então olha vocês baixem isto aqui Ok Eu vou salvar Nesta pasta aqui mesmo Pera Ok Está aqui olha É a área de trabalho Desktop né Então Eu vou aqui Pera aí Abrir E Vou aqui E meto Save Pronto Agora vai abrir isto aqui Olha Esta barra aqui vai começar a encher Uma barra aqui azul ó Esta daqui ó Vai começar a encher né Primeiro vocês metem o nome da vossa skin ó Não sei olha Eu vou meter aqui o nome que eu estou sempre a utilizar né Ok Vocês ainda não vou dar play Por causa que isto aqui tem que encher tudo né Ok isto aqui Vou minimizar É a mesma coisa também para instalar mods Eu ainda não testei olha Está me pedindo para eu utilizar Ok eu vou Não Eu não sei eu ainda vou saber Eu acho que é a mesma coisa sim Porque isto aqui vai acabar e depois vai criar uma pasta lá E depois vocês podem já instalar os vossos mods Podem já instalar tudo o que vocês quiserem né Mas eu ainda vou também aprender como instalar mods assim certinho Para não dar nenhum erro e depois no Minecraft né Então Pronto já está aqui acabar mesmo de baixar É bem rápido isto aqui Pronto Está quase Ok baixou Agora vocês dão play Vai estar isto aqui Vai estar a baixar né O meu é rápido Porque a minha internet também é muito boa né Às vezes é lento Outra vez é rápido Também depende né Do PC Eu ainda não estou a gravar com outro PC Mas o outro PC vai ser memória Vocês podem ver que tem um novo ícone É um novo Olha lá É uma crafting table E aqui é um bloco de Um bloco de terra Vocês tem que deixar isto dois aqui aberto assim Eu acho que não vai funcionar Eu ainda não testei muito bem Então vamos lá Eu vou dar aqui uma jogada né Só mesmo para vocês verem Eu estou sem mods Talvez que Talvez que vai dar algum lag Não sei Vamos aqui a opções Ok Está Está mais ou menos até Ok Vamos rápido Longa Normal Ok Alto Pequena Mede Ok normal Agora vamos criar aqui um mundo rápido né Eu vou criar um mundo chamado teste Ok Vou meter em criativo né Para ver se agora há os novos entries ou não Tipo assim o O cavalo E essas coisinhas assim O meu gato está ali a molhar numa boa mesmo Ah Prontos Criado Eu acho que não está normal ainda Sério Ou não Eu acho que não Está muito lag para mim mesmo Prontos Ok Vamos ver aqui ó Ah pois já tem aqui ó Os novos blocos Sério é mesmo isto aqui que eu queria Olha pessoal Isto Este bloco agora vai dar muito bem Pessoal eu vou dar aqui um bocadinho de corte e já já volto Porque o meu gato está ali a molhar Já volto Sério Pronto pessoal estamos aqui de volta Sério para este desculpa aí Foi o meu gato aqui estava a molhar Vocês já estavam a reparar Porque sempre que eu estou gravando está sempre assim Não sei porquê Oh Bloco de carvão pessoal Bloco de carvão Meu Deus Bloco de carvão Que louco meu Ok Vamos aqui aos ovos Meu Tem muito mais ovos Aldeão Ouço Eu acho que é isto aqui o cavalo Ya Eu acho que é Vamos spawnar ele Ah Uma dica também para eu me domesticar cavalo É só É só sentar sempre em cima dele ó Ele vai estar a rejeitar Mas vai chegar a um certo ponto que nós Olha Resetou-me Eu vou sempre estar assim em cima dele Ok Eu vou estar sempre a montar É um pouco chato isto aqui Mas não é preciso dar comida nem nada Prontos Prontos já está Já domestiquei ele Prontos Já sei Para sair do cavalo Para sair do cavalo é shift Então olha eu vou pegar aqui Isto Eu vou pegar aqui também uma cela Ok E agora é o seguinte Vocês agachem Cliquem no cavalo Metem a cela E podem também meter isto aqui ó Olha lá o meu cavalo ficou mesmo bonito pessoal Sério Ah saí do cavalo sem querer Para saltar no cavalo É só É tipo assim Vocês estão ver aquela barra lá de baixo Olha vai encher Ok posso saltar Sério pessoal é muito boa Sério eu estou muito sério Eu estou muito contente mesmo Olha a nova versão que deu Ah uma coisa Essas armaduras assim Do cavalo Não vai dar para craftar Tipo assim Vocês vão acharem Dungeons Vocês vão acharem bastante sítio Eu em princípio só sei O que é isto? Olha o barulho Eles praticamente copiarem um Como se chama É o meu creators Isto eu acho que isto aqui foi feito Olha o burro Olha o monte de burros Olha 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 Caracas meu Mão de burros Ok Vamos ver mais íntese aqui pessoal Ok Ok Já tinha Tapetes novos Bacano meu Se é eu ainda não tinha visto nada disto aqui da nova atualização Ai Que bacana agora para infectar tipo assim o chão quando estão lá na bad rock É bem bacana até Para tirar lá aquele bloco lá feio Ah ok mas também posso buscar isto aqui pera Ok vamos buscar isto Estes também podem prender tipo assim o cavalo à vontade ó Espera Espera eu me lembro que era assim e agora Prenda ele aqui Ah eu também vou fazer uma coisa muito engraçada vocês já vão ver ó Espera ai Vou ver se dá Espera Sério vou tentar meter Vou tentar meter Assim Vários modos Tipo Vários modos Vários Cavalos aqui em cima ó Sei lá Será que também dá para pegar vacas Vamos lá ver Meu agora está muito bacano Meu na boa está muito bacano parabéns Sério Olha como o Minecraft está a evoluir pessoal Muito bacana Sério Então pessoal eu vou terminar o meu vídeo por aqui pessoal Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Clique no que gostei Que eu não gostou Clique no que não gostei E então é isso rapaz Espero que tenham gostado do vídeo de hoje em like o meu favorito E fui Fiquei bem Lisboa ... EstWAN 2 Fiquei bem É fácil